A partir de novembro deste ano, órgãos federais poderão fazer publicações de graça no Diário Oficial da União. O decreto assinado hoje prevê ainda a simplificação de processos na administração pública. O decreto torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o orçamento geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. É extremamente benéfica do ponto de vista, seja de melhorar a gestão fiscal, tirando do orçamento da União penduricales de necessário, e melhorar também procedimentos administrativos. A gente desburocratiza os órgãos da administração e libera esses órgãos para a condução de outras atividades. O decreto entra em vigor em 1º de novembro. A alteração é mais um passo do governo federal no processo de desburocratização e de racionalização da administração pública. Estatais não dependentes e entidades privadas vão continuar pagando pelo serviço normalmente. Também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do governo federal. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a pesquisa no Diário Oficial. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão. A nossa obrigação é prestar um bom serviço às pessoas. E nos pequenos exemplos que vão se reverberar para que seja toda a administração pública com essa orientação, nós vamos deixando o nosso legado. Para o presidente Jair Bolsonaro, a desburocratização é uma das prioridades do governo. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender. E nós o tempo todo trabalhamos em cima disso.